Sejam bem-vindos a mais uma sessão em Cultura e Comunicação. Pudemos aprender nas sessões anteriores sobre conflito, a forma como diferentes pessoas lidam com eles, tanto pessoas da cultura ocidental como pessoas de outras culturas do mundo. Já nessas duas sessões seguintes eu gostaria de trazer uma conclusão, certas observações relevantes em relação a conflitos. Hoje eu gostaria que nós voltássemos e analisássemos essa tabela que estudamos ontem com o intuito de revelar o que acontece muitas vezes quando adquirimos uma postura de vencer ou perder, ou mais exatamente a postura de que eu sempre tenho que vencer e o outro sempre tem que perder. Quando agimos dessa forma, o que acontece é que as pessoas ao nosso redor começam a perder o seu senso de autoestima e valor próprio, o que sem dúvidas causa muito dano e muito sofrimento a elas. Uma vez que esses conceitos estão no âmago do que é ser humano, isso começa a erodir sua dignidade e faz com que elas se sintam menores e menores, e a situação começa a sair do controle com o tempo. Muito frequentemente, essas pessoas adquirem uma postura passivo-agressiva em relação a situações de conflito em sua vida. A passivo-agressividade é uma forma de recuar ou evitar o conflito, ou seja, aparenta-se que você não se importa, que você será obediente e fará aquilo que desejam de você, como se você concordasse que o outro está certo, mas ao mesmo tempo, interiormente lutando contra ele. Lá no fundo, você está lutando, tentando proteger o seu ego e sobreviver a essa situação. Na realidade, o que acontece é que essa pessoa, de certa forma, está vivendo em uma ilusão. Ela está aparentando ser alguém que na verdade não é, mas essa é a nossa estratégia de sobrevivência, então é compreensível por que eles fazem isso. Mas quanto mais vivemos em um ambiente assim, mais vamos acumulando raiva, ressentimento, e pouco a pouco vamos nos tornando esses caldeirões borbulhantes de ácido, amargura e problemas. Nesse momento, começamos a contra-atacar, mas tentamos fazer isso sob a superfície. Mas cedo ou tarde, essas pessoas chegam a uma posição de poder, onde elas então podem demonstrar toda essa agressividade, toda essa raiva e ressentimento, toda essa necessidade de vingança que elas têm. Isso então se torna uma rebelião aberta, cujo objetivo é machucar da pior forma possível a pessoa que nos causou essa dor. E assim o ciclo continua. Eu gostaria agora de dedicar alguns minutos para falar sobre uma certa categoria de pessoas, pessoas que podem intervir. Muitas pessoas estão nesse caminho, talvez a maioria delas pessoas mais jovens, adolescentes, jovens, Muitas vezes não há alguém que intervenha e que passe a elas uma mensagem diferente. Alguém que diga, você é uma pessoa importante, sua vida significa algo, você tem valor como pessoa. É aqui que em nossas igrejas, os líderes da juventude têm um papel muito importante. Aproximar-se de alguém e perguntar, tudo bem? Como você vai? Eu estou muito feliz de te ver aqui. Há algo nessa semana que podemos fazer juntos? Talvez um evento esportivo ou musical? Talvez simplesmente passear no parque? Passar a mensagem que você vale o meu tempo? Eu gosto de estar com você. É muito bom estarmos juntos. Eu aprecio sua companhia. É muito importante que a outra pessoa receba essa mensagem, pois isso interrompe a sua raiva. Esses momentos se tornam momentos de paz para ela, e essa pessoa então percebe que o mundo pode ser melhor, que existem pessoas lá fora dispostas a edificar sua dignidade e de cuidar delas como pessoas. E eles sentem essa bondade, esse calor, e têm um sentimento positivo em geral. Mas o líder da juventude não pode fazer isso tudo sozinho. Não foi um líder de juventude, no meu caso, mas outros adultos que eram como tios e tias para mim. Eles se interessavam, talvez não toda semana, mas uma ou duas vezes por mês, ou quando estávamos na igreja, elas vinham falar comigo, colocavam a mão no meu ombro e perguntavam, como você está? E de repente eu sentia essa bondade. É um prazer te ver na igreja todo domingo. Você vir aqui me abençoa muito. Obrigado por isso. Não precisa de mais nada. E todos nós podemos fazer algo assim. E nunca se sabe, mas talvez estejamos salvando a vida de alguém de uma destruição terrível. E se todos nós fizermos ao menos um pouco disso, muitas coisas boas acontecerão na vida de muitas pessoas. vidas começaram a mudar. Ao invés de seguir adiante em rebelião, começamos a nos sentir completos e recuperados. E então estamos muito mais aptos a construir uma relação com outra pessoa. E estaremos muito mais aptos a construir um matrimônio pacífico, calmo, saudável e íntegro. E a educar nossas crianças de forma diferente da qual fomos educados. O que é bom. Esses pequenos atos de bondade, quando praticados por todos nós, vão acumulando em um bem muito maior para as outras pessoas e para o reino de Deus. Alguém tem algum comentário antes que sigamos adiante? Porque agora eu gostaria de falar sobre perdão por alguns minutos. que é extremamente importante quando lidamos com essas pessoas que têm raiva, que estão neste ciclo, ou que têm algum conflito não resolvido em sua vida. Alguém tem algum comentário? Raiva é uma emoção comum na Rússia, por exemplo? E como, em sua opinião, ela se expressa? Vitale. É muito interessante o que certos filósofos e escritores perceberam, que na cultura russa as pessoas mantêm a paciência por um longo tempo. Elas vão aguentando e aguentando até o momento em que isso explode e com consequências terríveis, como revolução, por exemplo, ou homicídio, destruição. Outras culturas de países mais ao sul são mais energéticas e entusiásticas e expressam seus sentimentos. Já aqui em nossa cultura, a tendência é inibir isso. E essa humilhação pode-se dizer que é parte da nossa história. Desde a época dos nossos reis, das invasões, as pessoas aprenderam a ser pacientes, mas sob essa paciência, ou aparência de paciência, vai crescendo essa raiva. E isso até um determinado momento, quando isso tudo explode e se torna algo desastroso. Eu creio que isso é válido para os Estados Unidos também. Algumas pessoas gostam de manter isso em si até que tudo isso se libera causando um dano considerável. Falemos então sobre perdão, mas antes um pouco mais sobre raiva e então sobre a necessidade de perdão para lidar com ela. Aqueles contra quem você guarda raiva te controlam. Reflitam sobre isso. Se você está irado com alguém, isso ocupa sua mente. Isso toma parte de suas energias. Você pensa nisso, você não pode dormir, você não tem repouso. A raiva que você guarda contra alguém, na verdade, te controla. Algo que nenhum de nós quer. Já fisiologicamente, a raiva produz um aumento da pressão arterial. Esse é um dos efeitos físicos mais comuns. A raiva que vai acumulando causa um efeito no organismo, como sistema, gerando, entre outras coisas, hipertensão. Socialmente, a raiva se expressa através de impaciência, surtos agudos de raiva, agressividade, por exemplo, no ato de costurar o trânsito, direção em alta velocidade, ou de forma perigosa e descuidada. Outras vezes, a raiva se expressa na forma de competição. Você tem que vencer, ser o número um, ser o maior e melhor. Existem muitas expressões sociais diferentes para a raiva. Também emocionalmente, gastamos uma grande quantidade de energia na raiva. Ela afeta nossa capacidade de concentrar-se, nossos relacionamentos no trabalho. mais à frente, eu mencionarei outros, mas depressão é um dos principais efeitos de raiva contida. A vida vai se tornando um fardo mais e mais pesado, e as pessoas vão se tornando mais desencorajadas e deprimidas. E, geralmente, quando ficamos irritados, começamos a nos preocupar com isso, falamos com outras pessoas, nos queixamos sobre essa pessoa ou aquela, sobre o quão mal as coisas estão, sobre não poder nos concentrar ou relaxar, porque nossas mentes estão preocupadas com essas coisas, e não conseguimos encontrar paz em lugar algum. Seja no aspecto fisiológico, social, emocional ou geral, a raiva é um problema. E isso começa a umidade muito tenra. Estudos comprovam que as crianças começam a expressar ira a partir de dois anos de idade. Houveram casos em que crianças de cinco anos ameaçaram seus professores ou tutores do jardim de infância. Eu tenho até uma citação aqui. Uma criança de cinco anos disse isso a seu professor da pré-escola. Se você não nos deixar em paz, nós vamos te pegar. Vamos descobrir onde você mora e te pegar. De onde isso veio? Qual é a fonte dessas palavras? Os pais, é claro. Ele ouviu isso em casa. Ele está apenas repetindo aquilo que viu no ambiente doméstico. Mas não é interessante como uma criança de cinco anos responde a seu professor o ameaça e o intimida? O que será dessa criança quando ela se tornar maior e mais forte? e puder intimidar e fazer ameaças piores? Ontem eu mencionei certo homem chamado Richard Fitzgibbons. Ele diz que a raiva é a principal e mais comum emoção expressa por adultos e crianças. raiva. Essa é a experiência dele como conselheiro e psicoterapeuta. 44% dos pacientes que ele recebia tinham ataques de raiva na forma de depressão. A maioria das pessoas que tomam antidepressivos como Prozac, Valium e semelhantes tem raiva não resolvida como motivo disso. Mas existe uma forma melhor de lidar com a raiva do que remédios. Ele diz também que 34% dos seus pacientes tinham ataques de raiva na forma de distúrbios alimentares como anorexia e bulimia. Essas eram as formas de expressão dessa raiva contida. Eu não poderia imaginar que raiva poderia causar distúrbios alimentares, mas isso é demonstrado pelos resultados do estudo e experiência desses pacientes. 80% deles sofriam de raiva passiva. Eles viviam com isso dentro de si e não deixavam sair. Mas ainda assim, essa raiva nos afeta enquanto ela estiver dentro de nós. Fitzgibbons, como eu havia mencionado antes, disse que a única maneira de lidar permanentemente com a raiva, o único antídoto para a raiva, é o perdão. Ele diz que o perdão é a principal forma, e não apenas isso, mas a única forma efetiva de se lidar com a raiva. Um dos primeiros lugares onde essa pesquisa começou a surgir foi nas prisões americanas, onde estavam sendo realizados cursos de controle da raiva, como controlar a sua raiva e lidar com ela. O que eles descobriram foi que cerca de 90% das pessoas que passavam pelo curso de controle da raiva, ao serem liberadas, voltavam para o curso. e praticamente todos eles estavam lá por causa de raiva. Esse era o motivo principal. Comportamento antissocial resultante da raiva contra os pais, contra a polícia, contra a sociedade, ou governo, ou uma instituição específica, não importa. Raiva era o motivo de quase todos esses prisioneiros estarem ali. Existe um certo homem chamado Robert Enright. Ele também é um cristão evangélico, uma pessoa maravilhosa. Ele leciona na Universidade de Wisconsin-Madison, que é perto de onde eu cresci, em Wisconsin. Ele tem cerca de 12 estudantes PhD no Departamento de Psicologia Educacional, a maioria dos quais se dedica a estudar essa questão de raiva e perdão. Enright conduz cursos de perdão nas prisões. E é interessante a porcentagem de reincidência. O número de prisioneiros que retornam após concluir o curso de perdão é cerca de 23%. Isso realmente funciona. Perdoar de forma efetiva e continuar vivendo em perdão resolve a questão da raiva e permite que você viva em paz consigo mesmo, seus familiares e amigos e a sociedade. E você se torna uma pessoa livre. Não somente porque você se liberou da raiva, mas também porque você saiu da prisão. Perdoar é uma decisão que é um ato da nossa vontade. O primeiro elemento no perdão ou na resolução da questão da raiva é perdoar o outro. E isso é um ato cognitivo. Perdoar tem a ver com a nossa vontade. É uma escolha volicional. Eu te perdoo pelo que você fez comigo ou pelo que eu sinto que você tenha feito. isso tem que ser uma decisão sincera. Não é o caso de apenas dizer essas palavras e as coisas ficarão bem. Não funciona assim. É uma decisão de não mais condenar a outra pessoa ou guardar raiva e ressentimento contra ela. E mais do que isso, perdoar significa liberar graça, bondade e respeito para com essa pessoa. É uma decisão de não perpetuar a raiva, mas suspender o isolamento do outro. Tratá-lo como ser humano. Quando chegarmos ao material sobre serviço, falaremos mais sobre o que significa ser humano e o que é a dignidade humana. Por enquanto, entendamos que isso significa respeitar a outra pessoa como alguém que carrega a imagem de Deus. Uma pessoa que, por esse mesmo motivo, tem dignidade, valor e importância. E por isso, demonstramos para com eles bondade e valor, sendo isso o que nutre e edifica sua dignidade. Isso também significa abrir mão do julgamento sobre essas pessoas, oferecendo ao invés disso perdão. E, finalmente, isso significa abrir mão de toda a raiva, de toda a dor, de qualquer ressentimento ou desejo de vingança. É uma decisão imensa e não é fácil fazê-la. Geralmente, perdão é algo que se faz uma vez e para sempre. Isso é assim até mesmo para Deus. Quando a Bíblia nos fala de perdão, é uma vez e para sempre. Entretanto, frequentemente temos que revisitar essa decisão, pois a raiva retorna. Algo ativa a nossa memória e ficamos nervosos novamente. E, independentemente da forma como nos sentimos sobre essa pessoa, devemos dizer a nós mesmos, eu decidi perdoar e abrir mão da raiva. Nós reencenamos a decisão que já tomamos anteriormente. Quando eu estava conduzindo esses workshops na África e também na Bósnia, em Kosovo e na Croácia, nós tínhamos um símbolo, algo muito importante em muitas culturas, na Africana, por exemplo, e também aqui. Em suas igrejas, vocês veem símbolos, símbolos que representam a realidade, coisas que são espiritualmente reais. Na África, nós dávamos a eles uma folha de papel e pedíamos que eles escrevessem nessa folha quem era o objeto da sua raiva. E, especialmente em lugares como Libéria e Croácia, muitas das pessoas presentes haviam passado por atrocidades horríveis, coisas sobre as quais eles dificilmente falariam. Mas eles escreveram isso no papel e tiveram a oportunidade de compartilhar isso em um grupo pequeno. Às vezes ouvíamos eles estavam recontando certos eventos e algumas das histórias que eu ouvi eu nem sequer posso contar para vocês. E então, quando chegou a hora de perdoar as pessoas que as haviam feito mal, demos a eles fósforos e eles pegavam suas folhas e iam para uma cruz que havíamos colocado lá. E sob essa cruz havia um lugar onde eles podiam incendiar o papel, queimá-lo e deixá-lo lá diante da cruz. Foi um momento muito solene. Algumas dessas pessoas seguraram o papel por tanto tempo que seus dedos se queimaram. É difícil perdoar. É muito difícil. Na Croácia, alguém encontrou uma grande cruz que chegava até o teto e demos a eles alfinetes para que prendessem seus papéis na cruz e entregassem-os a Jesus. Sua dor. Jesus tomou sua dor. Ele sofreu por nossas iniquidades e agora nós as damos de volta a Ele para que Ele tome conta delas. Enfim, isso é um ato consciente. É uma decisão da vontade e talvez tenhamos que voltar a isso com frequência, o que não significa que estamos perdoando errado, apenas que somos seres humanos e que essas coisas são muito dolorosas e não passarão tão rápido. Então, a primeira parte do perdão é uma decisão cognitiva. Já a segunda tem a ver com os efeitos, com o nosso lado emocional. É necessário um longo tempo para que emoções se curem. Essa é a parte mais difícil do perdão porque ela está relacionada com o ponto mais profundo de nossa natureza, onde a dor faz morada e sobrevive por mais tempo. Certas pessoas podem perdoar imediatamente, mas esse nunca foi o meu caso. Para mim, esse sempre foi um processo longo e difícil. Eu já ouvi histórias, na verdade, eu li histórias sobre pessoas cujos filhos foram sequestrados e assassinados e ainda assim os pais imediatamente perdoaram e demonstraram amor para com o criminoso, até mesmo indo visitá-lo na prisão, testemunhando a ele e compartilhando do evangelho com ele. Eu não sou assim, mas eu acho maravilhoso quando isso acontece. É maravilhoso que Deus, quando nos perdoa, pega nossos pecados e transgressões e os separa de nós, tão distante quanto o ocidente e a do oriente. Ele os afunda nas profundezas do oceano e ele os põe, como dizem em outra passagem, literalmente, entre suas escápulas, um lugar do seu corpo que você nunca poderá ver. Isso é o que Deus faz com nossos pecados. Em seu perdão, ele imediatamente nos dá amor, carinho, cuidado e certeza do seu perdão, um perdão eterno. é algo maravilhoso que Deus faz ao perdoar os nossos pecados. Toda a dor que nós causamos a ele, a dor da cruz, pelos nossos pecados, da raça humana. Agora, o que isso não significa? Perdoar não significa emocionalmente esquecer. Nós não esquecemos simplesmente do que aconteceu. O corpo humano não funciona dessa forma. O que isso significa é que nós escolhemos não ficar presos a eventos negativos, não trazer à tona as experiências dolorosas. Na Libéria, eu me lembro de ter ouvido algo interessante em uma conferência onde 500 pessoas estavam presentes. Certo homem, no grupo onde eu estava, disse a seguinte frase, temos que perdoar e esquecer. Já outro homem, neste mesmo grupo, respondeu, eu posso perdoar, mas eu jamais me esquecerei. E isso foi seguido por um longo silêncio. Foi um momento muito solene. Uma terceira pessoa disse algo. Ele não sabia, mas estava citando as palavras de Martinho Lutero, o reformador. Vocês se lembram que os africanos às vezes gostam de falar em provérbios? Ele disse, você não pode impedir que pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que façam ninhos em seu cabelo. Você não pode impedir que lembranças venham à sua memória, mas você não tem que ficar preso nelas. Isso pode ser difícil, mas deixe-me compartilhar o que me ajuda nessas situações. Eu começo a cantar um hino, ou leio algo na Bíblia, ou ainda me lembro de como Deus me perdoou e me chama a fazer o mesmo. Às vezes, quando eu estou ocupado com um projeto específico, ou um hobby, ou ligo para um amigo, ou talvez me exercito de alguma forma, acontece o seguinte, quando você vive tanto tempo em dor, raiva e ressentimento contra alguém ou um grupo de pessoas, quando isso é parte de quem você é por tanto tempo, a programação no seu cérebro se torna mais rígida e mais pesada. As memórias começam a retornar o tempo inteiro, porque tudo passa a ativar a rede do seu cérebro, te fazendo lembrar do que aconteceu e da raiva daquele evento. Eis o que você precisa fazer numa situação dessas. Se você conseguir interromper esses pensamentos, esses pensamentos de ressentimento e raiva, pensamentos negativos, de vingança, quando você os interrompe com frequência, em um determinado momento, você passa a fazer isso com facilidade. As células que compõem essa rede começam a dissipar-se, e essas conexões vão ficando mais e mais fracas. Após certo tempo, digamos dois ou três meses, você não pensa nisso mais do que uma vez por dia. Após um ano, talvez uma vez por semana. Quando você começa a interromper esses caminhos que reforçam a rede, essa rede vai se tornando mais fraca com o tempo, até que você tenha vitória sobre isso. Mas você deve ser diligente, rápido e fazer isso o tempo inteiro. O cérebro é algo maravilhoso, mas nós podemos controlá-lo. Há muitas coisas que eu posso dizer sobre o cérebro, mas eu deixarei isso para outra ocasião. Então, quando essa raiva retorna, quando a ferida emocional vem à tona novamente, você deve lembrar-se de que você já perdoou essa pessoa. Isso apenas já distrairá sua mente do assunto. E em pouco tempo, as lembranças não voltarão tão facilmente. Então, temos a parte cognitiva, nossa mente, nossa escolha de perdoar, e a parte emocional, que é a mais profundamente afetada e que se recupera mais lentamente. Mas à medida que praticamos nossa decisão de perdoar e nos recusamos a prender-se a pensamentos negativos, como a dor, ela vai se curando. Às vezes, Deus faz isso imediatamente. Às vezes, com o tempo. Existe também a dimensão comportamental, como nosso comportamento é afetado. A TV Seminary é um projeto sem fins lucrativos. Nosso esforço conjunto possibilita um ensino teológico acessível e de qualidade para centenas de cristãos ao redor do mundo. Faça parte dessa obra. Auxilie esse projeto com suas orações e ofertas. Para mais informações, visite tvseminary.com O que eu gostaria de fazer aqui é desenhar um pequeno gráfico. Começaremos com pensamentos negativos, emoções negativas, como o desejo de vingança e outros. Já aqui nós temos uma zona neutra. Quando, embora não sejamos contra uma retribuição, caso ela venha a acontecer, nós já não desejamos vingança com as nossas próprias mãos. Ainda não podemos fazer nada de bom para eles, pois o peso emocional e a ferida é muito grande, e a dor é ainda forte. Então, nós atingimos uma posição neutra. A primeira coisa a ser feita, após perdoar, é interromper o comportamento negativo. E nessa posição, muitas vezes o melhor que podemos fazer é ser neutros. Não fazer mal nem bem. Não pensar mal nem bem. Tiramos um tempo para nos recuperar. Aparentemente, é isso que acontece com muitos de nós. E então, desse ponto, seguimos adiante para pequenos passos de bondade. Na Croácia, eu não me lembro quem foi, mas alguém tinha contado uma mentira. Alguém havia testemunhado falsamente contra outra pessoa, e como resultado disso, a polícia veio e confiscou a casa dessa família. Já a família que havia mentido ganhou a casa para si. E, ao que parece, eles iriam continuar com o posse da casa, mesmo depois da guerra e tudo mais. Então, essa família teve que perdoar. Eles provavelmente não receberiam a casa de volta. E então tiveram que perdoar. Eles entraram nessa parte neutra. E então, em um determinado momento, para uns foram algumas semanas, já para outros, alguns meses, mas aconteceu que a mulher que havia sido expulsa de casa trouxe alguns biscoitos para a mulher que havia sido parte da mentira. Um pequeno ato de bondade e o começo da cura. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Aqui, tem início o processo de cura. E já daqui, chegamos ao que eu chamo de uma relação civil, que é quando cumprimentamos um ao outro. E podemos passar certo tempo conversando. Talvez vocês nunca se tornem melhores amigos, mas tudo bem. Mas, pelo menos agora, vocês estão sendo abertamente gentis, um para com o outro, não fazendo coisas más. Se houver a possibilidade no futuro de vocês se tornarem amigos, isso é algo ótimo, mas não é obrigatório. Em alguns casos, como quando houveram abusos na família, não seria algo sábio manter a amizade, pois os abusos podem continuar. Mais alguns comentários, e então finalizaremos essa sessão. Certo Desmond Tutu, um bispo sul-africano da Igreja Anglicana, mencionou certo provérbio. Uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. Apenas quando vivemos em comunidade, somos pessoas completas. Apenas quando temos relações de perdão, cura e reconciliação, podemos ser pessoas no sentido completo. Quando estamos alienados de alguma forma dos nossos irmãos e irmãs, nos tornamos pessoas quebradas. Há algo faltando. Algo não funciona dentro de nós. Eu o considero muito sábio. O perdão não é uma pílula contra a raiva. A raiva não passa, tão logo perdoamos. A maioria de nós tem que lidar com ela ao longo do tempo. O perdão não é cego à justiça. Se você perdoa um grupo de prisioneiros, você não abre suas celas e diz a eles, está tudo bem, vocês podem ir. Não, a justiça ainda assim prevalece. E às vezes, compensação é necessária. Eu estou lidando no momento com uma organização e com uma família onde as coisas ficaram muito complicadas. E nesse ponto, compensação é um dos temas mais agudos. Mas frequentemente, isso deve ser negociado. Por exemplo, esse casal que mentiu e ganhou a casa, se eles forem condenados de alguma forma, eles devem compensar ou devolver a casa para acertar as coisas. Perdoar não é reconciliação, mas ele pode levar à reconciliação se as condições forem favoráveis. Perdoar não é um ato de fraqueza ou de desistência. É um ato que exige força, disciplina e coragem enormes. Você jamais perdoará alguém que te fez algo de mal se você é fraco. Se você é fraco, você se apega à dor e à raiva. Já se você é forte e corajoso, você perdoa. Em indivíduos, famílias, tribos e nações, é muito importante quebrar o padrão de recusar-se a perdoar, de guardar raiva e promover a dor, porque a geração seguinte precisa que eu e você perdoe. Isso é algo que está em nosso poder, algo sábio, reconciliar-se com nossos inimigos. E isso foi o que Deus fez. Nós éramos inimigos dele, mas ele escolheu reconciliar-se conosco. Nossa própria cura pode ser transferida para outros, para os nossos filhos. E isso promove integridade na vida dos nossos filhos e dos filhos deles. Tanto na sua parte do mundo, quanto na minha parte do mundo, precisamos disso desesperadamente. Em minha experiência de aconselhamento pastoral, eu me deparei com certas situações de famílias onde haviam casos extraconjugais. E essa é uma das coisas mais difíceis que existem. Como você mesmo disse, eles podem nunca se tornar amigos. Já nós como igreja nos esforçamos não somente para que eles se tornem amigos, mas que voltem a ser marido e mulher, vivendo em amor. E essa é uma das coisas mais difíceis que existem. Você pode perdoar e abandoná-la, mas quando você perdoa e continua a viver com essa pessoa, até mesmo outros casais vêm perguntar, como vocês conseguem? É muito mais fácil perdoar meu vizinho, por exemplo. O que você aconselha numa situação dessas? Você tem toda a razão. É claro que quando um perdoa, a porta se abre para a amizade. Mas o perdão é uma estrada de duas mãos. Um dos cônjuges deve pedir perdão por trair o outro. Já o outro cônjuge deve perdoar pela traição em si. O perdão deve ser não apenas pedido, mas também aceito. Eu creio que de uma forma ou de outra, geralmente é necessário uma grande quantidade de tempo. Nós também pudemos conhecer certos casais onde houve infidelidade e eles não estavam dispostos a ter um futuro juntos. E isso é muito triste. Mas também pudemos conhecer certos casais que viveram felizmente mesmo após isso. Eu acredito que eles devem viver separadamente por um tempo após isso. e então voltar a encontrar-se para ver se os elementos básicos da amizade ainda são possíveis. E então, se a amizade for possível, podemos ser melhores amigos? Podemos confiar um no outro? Na minha opinião, o caso de infidelidade entre marido e mulher é o pior ato de violação de confiança que pode existir. A mais profunda violação de confiança é imaginável. A questão agora é o que reconstruirá a confiança? Onde começamos na reconstrução da confiança? Quais são os passos necessários para isso? E a meu ver, a pessoa que foi traída deve nomear alguns desses passos a fim de demonstrar ao outro que a confiança ainda é possível. E agora nós voltamos e perguntamos qual é o elemento mínimo da confiança? E então, como construir essa confiança? E então, quando atingimos a amizade, perguntamos se ainda existe a oportunidade para o amor. Um amor que sobrepasse a violação da confiança, que opta por não lembrar-se da infidelidade. Só então temos o potencial para viver juntos adiante, como marido e mulher. Mas é claro, esse processo de confiança leva tempo. E eu diria, não menos que três ou quatro meses, talvez mais, construindo confiança, não necessariamente morando juntos, mas encontrando-se e dedicando certo tempo para reconstruir a relação. E então, à medida que eles vão progredindo e se tornam amigos novamente, podem confiar um no outro em qualquer circunstância, somente então surge a oportunidade de uma reconciliação completa dos votos e do compromisso do casamento. Minha opinião. Alguém mais? Façamos um intervalo. Façamos um intervalo. E aí Legenda por Sônia Ruberti